Hoje faremos um esconde-esconde com uma cabeça de boneco de borracha com as mãos gigantes Tá preparado, Novote? Preparado A cada rodada, uma pessoa será o procurador e a gente tem que se esconder Então bora começar Acabamos de chegar numa cidade onde foi atingida por um meteoro, tá vendo, Novote? Eita, tô vindo, a cratera ali gigante E a mão gigante vai aparecer em 20 segundos, a gente precisa se esconder num local muito secreto Onde é que tu vai se esconder? Dentro do meteoro Eu vim aqui pro mercadinho Eu acho que nesse lugar a mão gigante não vai nem pensar em me procurar, sem espero E velhote, eu acho que no meteoro é um lugar fácil de ser encontrado, né? Eu também acho, porque meteoro chama atenção Então a mão gigante vai logo pra ir Eita, eu tô vindo ali Onde? Ele passou no voto, tá aqui perto de mim Eita, cuidado Ele foi pro meteoro, tá perto do meteoro, saiu de perto do meteoro Mas eu não tô dentro do meteoro, eu tô aqui num supermercado Tu já foi pra outro lugar? É, porque no meteoro eu acho que ele ia me encontrar fácil Engraçado, é uma cabeça de boneco de borracha flutuante com as mãos também flutuantes Em busca de personagens em miniaturas Ele já conseguiu pegar alguém? Eu acho que não, velho, eu tive ele passando aqui bem rápido Mas ele desapareceu Qual é a cor do teu prédio, Novote? Pra eu dar uma olhada Ele é assim, tipo um... Um laranja, sabe? Ah, então eu acho que tu tá nesse prédio em frente Olha pra frente, meu também é laranja Meio vermelho, sabe? Ah tá, deixa eu ver se eu consigo te ver Ah, eu acho que eu vou lá pra cima Tem uma escadinha aqui Vou lá pro topo do prédio Porque lá de cima eu consigo ver Melhor, né? Eu tô correndo aqui Eu vou me esconder nesse prédio aqui Roxo, rosa, sei lá Olha, chega... Nossa, tem uma cama Como assim? Do nada em cima de um supermercado Tem um quarto? Consegue se esconder na cama? Eu tô aqui no topo, Novote Só observando... Nossa, a mão gigante tá entrando no meteoro E tá tentando pegar uma pessoa Duas pessoas Viu, velhote? Eu disse que no meteoro não era um bom lugar Eita, ele tá quebrando tudo Pera aí, Novote Na verdade, tu não tá na minha frente Tu tá do meu lado Olha eu aqui Ah, eu tô te vindo Tu tá no topo do prédio, né? É, só que tu tem que tomar cuidado Porque se tu pular A mão gigante vai te perceber Eita, eu tenho que me esconder Velhote Vem pra cá Eu não posso Só se... Pera aí, calma Ó, a mão gigante sumiu Eu vou pular daqui E vou passar pra aí Fui! Entra, calma Rápido, rápido, rápido Pera aí, Novote Isso aqui não é um supermercado, não Sei lá, parece um escritório Parece que tá tudo quebrado aqui A mão passou por aqui, Novote Que... Aê! Vamos lá pro topo E nada de sinal da mão Cadê ele? Nossa, tem tanto lugar pra ir Ali, velhote Cuidado! Eu acho que ele te percebe Tá quebrando tudo Eu vou olhar aqui Dá uma olhadinha Nossa, ele consegue voar Será que só tem nós dois aqui? Ih, pegou uma pessoa Ah, não Eita Eu acho que só falta a gente Pessoal, será que a gente vai conseguir sobreviver? Faltam 56 segundos Velhote, eu te desafio Tu entrar naquele meteoro Ah, eu vou Eu sou corajoso Ei, irmão Eu não tenho medo de você não Ah Ih, vou entrar no meteoro Ela te viu Tô aqui dentro do meteoro Ela não consegue Ai, socorro Pegou Pegou Me pegou Novote Olha, o Novote fez eu perder Novote Vai, tu consegue Falta apenas 26 segundos Aê, vou me esconder bem aqui A mão não vai me ver Eita, Novote Eu acho melhor Tu sai e vai pra aquele prédio verde Eu te desafio agora Tá, o prédio verde Ali, né? É Eu passo por aqui, ó Tranquilo Nossa, é bom que ele não tá destruído 10 segundos Ih, tá caindo em pedaço Cheguei Tô protegido A mão não vai me pegar Nossa, tu vai conseguir Vou conseguir um segundo Acabou Nossa Sobreviveu Eu só perdi porque o Novote me desafiou A entrar no meteoro E eu caí na armadilha, hein, Novote Velhote Eu fui o único? Não, acho que tinha mais dois ou três Ah, tá Então, beleza Será que agora um de nós dois será a mão gigante? Eu quero ser Eu também quero Só que antes eu vou pedir aqui o seu like em dois segundos Um, dois Obrigado pelo like Também não esqueça de se inscrever aqui no canal Clicando no botão inscreva-se E o canal do Novote também É jogando o voto Se inscreve lá que tem muitos vídeos legais Agora é hora do mapa pra escolha Qual que tu vai escolher? Esse do prédio é legal, velhote? Ah, é legal Mas Novote vai ser difícil Porque ele é todo de vidro Então a mão gigante vai conseguir observar tudo por fora Mas bora Bora que eu vou ganhar agora Acabamos de chegar aqui E eu acho que parece um shopping, né? Nossa, é enorme, velhote Ó, aqui embaixo Tem um mercadinho De novo Eu não quero ficar em mercadinho não Porque já não deu certo da primeira vez Isso aqui é uma escada rolante? É, uma escada rolante E aqui é uma loja Ou parece um museu Sei lá Com várias coisas pra observar E velhote, eu vou me separar Porque se a mão te encontrar E eu estiver junto contigo Já era pra mim É verdade Tem que tomar cuidado E apareceu A mão já tá por aí Nossa, onde ela tá? Vou me esconder aqui nesse cantinho Nessa sala de computador Eu tô vindo Tá onde? Tá embaixo? Não, ela tá aqui no nosso andar, velhote Eita, eu acabei de ver Socorro, eu vou subir Me escondi Tá ali, tá ali Aonde? Tô Você tá no topo? Tá lá no chão? Como é que é? Eu tô atrás dessa parede vermelha Não tem? Aham Nossa E ele passou bem aqui Tá tremendo tudo Agora eu tô numa parede amarela Eu acho que eu vou subir mais um pouco Deixa eu ir aqui, ó De mansinho Ixi, tô escondido, tô escondido Aqui, ele não vai me ver Aham Me esconde, hein Não, eu vou lá pra cima Não vou atirar Tu tá aqui Tu tá aqui Como assim? Tu falou que ia pra outro lugar E tu nada A gente tá junto de novo Eu não sabia que tu tava em cima Eu pensei que tu tava no mesmo andar que eu Eu agora vou ficar na parede verde Aqui, a mão gigante Não vai me encontrar de jeito nenhum Eu tô subindo Vou lá pro topo Sabe, pro lugar mais alto Cadê? Eu não tenho medo De uma mão gigante de borracha, não Essa é uma luva Parece luva, né? E velhote, eu estou livre Nada de mão aqui No volte Ele tá aqui no meu andar Eu vou descer Ai, socorro Não Me pegou Não Me pegou Puxa Toda vez eu só pego Tu vai ver como vou enganar ela Na frente dela Cuidado, no volte Ela tá Olha aí Vai te pegar Corre, corre, corre Eu retiro o que eu disse Tchau Vai no volte Cai, cai O no volte tá conseguindo escapar Boa Escapei Nossa, que é muito bom Tenta cair Tenta cair no buraco Que ela tá criando Tchau No volte Tem muito bom Escapou Escapei Eita, será que só tem tu aí? Eu acho que eu não vi mais ninguém E te pegou Pegou o no volte E acabou Tu era o último Nossa, tinham só quatro pessoas Pois é Será que agora eu vou ser a mão gigante? Eu espero que sim Acabei de chegar aqui na estação de trem E o no volte é a mão gigante Se prepara velhote Que eu vou te pegar Ai, ai, ai Vou me esconder aqui E tu não vai me ver No volte Será que tu também vai virar uma cabeça de boneco de borracha? Eu acho que sim Que eu tô vendo minhas mãos Uma luva E eu tô vendo aqui uma parte amarela Começou Apareceu Eita Eu já te vi ali Eu voando Nossa, que legal velhote É fácil controlar? É, é tranquilo Eita, olha ali O no volte ainda não conseguiu Pegar ninguém Quem disse? Eu vi uma pessoa aqui Pegou Nossa, já pegou uma pessoa Eu tô muito escondido aqui Tu não vai me ver De jeito nenhum, galera Deixa eu passear por aqui Nossa, tem vários trens, né? Tô vendo uma pessoa ali No volte voando Se tiver um vagão verde O velhote deve estar escondido lá Que é a cor dele favorita Tem certeza que eu vou tá aí? Tu vai quebrar o vagão? Tô quebrando tudo aqui, ó Destruindo Super soco Mega soco aqui, ó No volte tá quebrando tudo Não quebra o meu vagão Do meu trem verde Eita Ah, já sei O velhote deve ter ido pro azul Será que eu fui pra tua cor preferida? Eu acho Sai daí, velhote Acabou a festa No volte Ainda faltam 145 segundos E tu só conseguiu pegar uma pessoa Quantas pessoas tem aqui? Não tô vendo ninguém Eu acho que tem umas 4 ou 5 comigo Tá, deixa eu ver aqui nesse vagão suspenso Ninguém Ahá Achou uma pessoa? Mais um Peguei Peguei Nossa, já pegou Agora, velhote Tu não vai ganhar Quem disse? Vou quebrar esses vidros aqui, ó Pra eu conseguir enxergar dentro das casas Eu tô correndo aqui Pela estação Hihi Tá onde? Correndo Pela estação Ai Que isso? Do nada Como assim? A mão apareceu atrás de mim Como que tu me viu? Eu tô Eu tô correndo Aí quando eu virei A primeira pessoa que eu vi foi tu Ah, poxa No volte No volte quebrando tudo aí, pessoal Eu espero Que da próxima vez Eu seja a mão gigante Pro no volte ver também Tu não vai me pegar Eu vou me esconder Muito bem Ah, que achei Achou? Cadê? Eu tô vendo Ah, pegou Pegou mais um Vixe Eu acho que só tem um agora, né? É E faltam 73 segundos, no volte Se tu pegar Acaba o jogo Eu quero derrotar todo mundo aqui Deixa eu ver onde eu encontro essa pessoa Ih Eu não vou dizer onde tá Ah, tu sabe? Tu consegue ver? Consigo Ok, deixa eu ver Ah, um vagão aqui, ó Que tá inteiro esse Ih Olha o no volte quebrando tudo Estragando todos os trens Ah, aqui em cima É um lugar que eu me esconderia Dá pra chegar aí Nem sabia que dava Ah, eu acho que tem mais Aqui Derrotei Derrotou? Mais um, velho Então tem outro? Tem Ixi, no volte Nossa Eu peguei o alien escondido Mas agora Cadê esse último? Tem mais dois, eu acho Ah, não acredito Então eu não vou conseguir vencer Do volte? Eu tô conseguindo ver Pela tua vista Mas eu não vou dizer nada Ih Pegou Vamos lá Acabou? Acabou? Não, ainda tem Nossa, 17 segundos Vamos lá Eu consigo Cadê? Ih, vai acabar o tempo Não vai conseguir Ih Não acredito Queria derrotar todo mundo Quatro Três Dois Um Acabou Acabou Ah Ah Eu fui bem Não fui? Foi bem Foi bem Conseguiu pegar um monte de gente Eita Olha Agora que eu tô vendo Como é que é Ser uma mão gigante A gente não enxerga A cabeça do boneco de borracha, né? É E velhote Tu não vai me pegar Eu tô fazendo teste aqui, ó Usando O meu super soco Ah Posso usar tanto dessa mão Quanto dessa E no volte Qual o mapa? Eu nem lembro É tipo uma escola aqui Eita Uma escola de blocos Tem muitos lugares pra se esconder Vamos lá Eu vou tentar vencer E pegar todos que estão no mapa Lá vai Tô escondido já Começou Eita Que escola bonita, hein? Só que ela é fechada Então é difícil tu encontrar as pessoas Eu já vi o ali Se prepare Deixa eu quebrar aqui Quebra Quebra Pronto Quebrei tudo Vou pegar ele ali Volta Volta aqui Cadê? Peguei Peguei um já E velhote Tu tá balançando tudo aqui Na escola Tá tremendo aqui Tem uma biblioteca Deixa eu ver Não tem ninguém na biblioteca Lendo o livro, não? Não Não Eu tô tendo aula agora Velhote Não me atrapalha, tá? Então eu vou lá pra sala de aula Deixa eu ver Tem alguém aqui? Aula de matemática Nossa Ah, eu tenho que quebrar Não posso passar pela porta Porque eu sou gigante Nossa O velhote ali Eu te vi Então tu tá aqui em cima Aqui já é o teto Então só tem dois andares na escola Tá tranquilo Então eu vou te estar aqui embaixo Provavelmente Posso estar te enganando Eita Eu quebrei tudo Eu consigo ver O velhote tá destruindo tudo Daqui a pouco Eu não vou conseguir descer as escadas Ah, obrigado pela dica E não volte Eu tô achando que tem gente Fora da escola aqui Porque na escola É muito óbvio, né? E o velhote Destruiu todo o chão Da sala de aula As cadeiras tão voando Achei uma sala de aula Tem alguém? Tem alguém aqui Tá voando bloco pra tudo quanto é lado Tá aqui Tem alguém no fundão? Não tem Ali Achei a quadra Tô escapando Cadê o velhote? Achei a quadra de basquete Quem é que tá aí? Não tem ninguém Nossa, essa escola tá vazia Velhote, silêncio Eu tô lendo um livro na biblioteca Fazendo barulho Oi, novote Cadê o novote? Nossa, eu te derrotei Oi, eu tô quebrou a parede Eu tava na parede Eu pensei que só Era derrotado Quando era pego Mas também posso derrotar, né? É, deixa eu ver Quantas pessoas tem aqui Conta aí Que eu tô Aqui no segundo andar Deixa eu ver Tem uma parte aqui secreta? Só tem uma pessoa, velhote Eita, então eu vou vencer Ainda tem 93 segundos Não é possível que eu não ganhe Eu já sei Eu vou lá pra cima Eu vou observar daqui do alto Se tem alguém aqui Ah, já sei Vamos lá Essa parte aqui, ó Tem alguém aí? Tem alguém aqui? Tá tendo aula de quê? Aqui, tem outra sala, ó Vixe Eu vou aqui te acompanhar, ó Ficar te vendo Cadê essa pessoa escondida? Deixa eu ver lá Velhote, essa escola é enorme É maior do que eu pensava mesmo, novote Deixa eu ver Ali Acho que não Acho que é Pedaço de bloco que tá voando Eu tô confundindo com pessoas Achei! Achei, achei, achei! Derrotei! Nossa, tu venceu! Ganhei! Nossa, foi muito legal Esse esconde-esconde Com as mãos gigantes E eu espero que você tenha gostado Clique no like Se inscreva no canal Tchau, rovote! Tchau!